Você quer ser bem sucedido, próspero, na perspectiva de Deus? Veja esse exemplo aqui, eu vou citar um personagem que teve a enorme tarefa de substituir Moisés, o grande Moisés, Josué, lá em Josué, capítulo 1, a gente vê os conselhos que Deus dá para Josué, nesse momento que ele recebe essa tarefa, primeira coisa que ele falou, seja forte e corajoso, uma característica que tem que ter aquele cristão que quer ser próspero, que quer ser bem sucedido na vida, segundo, não desvie da lei de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda, obedeça, cumpra a lei do Senhor, terceiro, não deixe de meditar na palavra, você não será bem sucedido se você não medita na palavra, quarto, não deixe de falar da palavra, das leis de Deus, aquilo que você meditar, você precisa colocar para fora, ensinar outras pessoas, quinto, não se apavore, não se desanime, a luta vai ser difícil, mas, capítulo 1, de Josué, versículo 5, Deus diz diretamente para ele, ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, que palavra mais abençoadora para receber nesse momento, Deus está com você, ele nunca vai te desamparar, amém, glória a Deus.